Galera, a gente conseguiu escapar da Marceline! Ela destruiu praticamente a nossa casa toda! Mas a gente conseguiu se teletransportar usando a nossa máquina e estamos pertinho de casa! Se eu não me engano, aquela ali é a montanha que tinha na frente da nossa casa! Kelvin, cadê você? É, eu estou escondido! Por que você está escondido, Kelvin? Agora eu estou em cima da árvore, atrás! Ai! 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 Esqueci, eu estou sem armadura, deixa eu colocar armadura! Galera, olha só! Eu e o Kelvin estava pensando em um plano e agora a gente descobriu como a gente vai conseguir recuperar a nossa casa e matar a Marceline! Ali, ó! Bem ali na frente! Ali, ó! Aqui ela é uma montanha! A gente vai fazer um esconderijo lá e vamos montar uma armadilha e vamos pegar a Marceline e vamos trancar ela em uma armadilha e depois matar ela! Esse é o único jeito porque ela está bem forte, então a gente precisa pensar em uma armadilha que dê certo! Então vamos lá, galera! Vamos ver se a gente consegue! E galera, olha só! Antes da gente ir lá e pegar a Marceline, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal se você ainda é novo e também clicar no sininho para você ativar o sininho, beleza? Tá, então vamos para lá? Vamos! Ai, caramba! Olha só que destruição aqui! Ela destruiu para cá também! Oi! Eu achei um negócio estranho! Que negócio estranho? Ali, ó! O que é aquilo ali? Uou! Tem uma porta aqui, Kelvinho! Olha só! Parece uma porta! Espera aí, vamos entrar! Uau! Meu Deus! Que lugar é esse? Cuidado, Kelvinho! Nossa, a porta fechou na sua cara! Cuidado! Eita, o que é isso? Nossa, ai que ruim! Que isso? Que fedor isso! Ai, é cocô isso? Nossa, parece cocô! O que é isso? Olha que nojo! Eu vou abrir a porta! Tá, pera aí, Kelvinho! Ai, eu não sei onde a gente tá! Vamos comer uma maçã porque esse lugar aqui é meio estranho! Ai, que nojo! Eu não quero ficar no chão não comendo uma maçã! É, tá! Mas, Kelvinho! Cuidado com a energia! O meu tá quase pela metade da energia! O meu já tá da metade! São porcos, Kelvinho! Por isso tá fedendo tanto! Os porcos no meio do sangue! Que isso, Kelvinho! Eles são porcos malvados! Oi! Cuidado! Ai! Ai, estão atacando! Ai, meu Deus! Que isso? Oi! São porcos malvados! Ai, caramba! Tem um aqui! Fechou! Caraca! Meu Deus! Que porquinhos são esses? Porquinhos pretos no meio do sangue! Kelvinho! O quê? Tá vendo? Você sabe esse sangue? Esse líquido vermelho? Uhum! Lembra que tinha lá na casa da Marceline também? Uhum! Que estranho! Será que é por causa desse líquido aí que os animais ficam desse jeito? Ui! Ui! Tem um monte, Kelvinho! Ai, ai, ai! Nossa! Esse negócio fez de muito! Fez de muito! Ai! Toma, toma! Ai, que dojo! Toma, 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 toma! Eita! Kelvin! Um fantasma! Ai! Que isso? Que isso? De onde surgiu? Não sei! Meu Deus! Ui! Toma, toma! Ai, tem outro! Que porquinhos é esse? Nossa, tem um porquinhos diferentes aí, Kelvin! Ui! Ai! Tem um porquinhos diferentes! Kelvin! Vem aqui! Vai! Você viu que você é um fantasma daqui? Sim! Ele tá com um negócio verde e explodiu na minha cara! Caramba! Será que tem alguma coisa aqui? Papai, cuidado! É, vou olhar subir, porque aí embaixo do sangue tem cocô! É verdade! Tava cheio de porquinhos aqui, mas... Eita! Não tem saída aqui ao vinho! Mas que botão é esse? Isso é um botão! Não sei! Tenta apertar! Serei! Vamos tentar apertar! Não dá pra apertar! Ai, deixa eu... Não dá pra apertar! Sério? É, será que tem alguma coisa aqui de trás? Calma aí! Vamos olhar aqui! Aqui também não tem nada! Pera! Tem coisa aqui em cima! Tem porquinhos aqui, Kelvin! Ai! Meu Deus! Ui! Cuidado! Ui! É um porquinhos diferentes! Nossa! Ai, que doce! Tá cheio de... Nossa! Tá cheio de cocô de porco aí! Eu não sei o que que é esse aí! Nossa! Esses porcos aqui são estranhos! Toma, toma! Sim! Ele gosta de fazer cocô! Ai! Toma, toma! Aqui também! Toma, toma! Tá acertando na cara mais melhor! Mano! Isso aqui era uma passagem secreta! Olha isso! Sim! Você cai aqui no sangue e cai lá embaixo! Mano, que bizarro! Será que tem mais passagem secreta? Ai! Tem uma porta aqui, ó! Não poderia ter entrado nesse lugar! É, eu acho que não! Mas agora eu confesso pra você, Kelvin, que eu tô muito curioso pra descobrir o que tem aqui! É! Eu tenho certeza que a galera também tá curioso! E galera, olha só! Vamos entrar aqui! E se vocês estiverem curiosos também, comentem aqui! Porque agora eu tô muito curioso! Nossa, tem outra sala aqui, mas tá vazia! Ai, não! Caramba! Olha só essas paredes! Que estranha! Olha isso! Olha isso, Kelvin! O que é isso? Olha que parede estranha! Olha essa porta aqui, então! Meu Deus! Tô com medo! Caramba! Eu também! O que tem aqui? O que tem aqui? É um buraco! O que é aquilo ali? Achei de cocô! Nossa, isso aqui fede demais, Kelvin! O que será? Parece lavagem de porco! Toma cuidado, Kelvin! Vamos descer devagarzinho! Mas peraí! Kelvin, não tem saída! Nem aqui em cima! O que é isso aqui? Não tem nada aqui! Não tem pra sair daí! Eu não quero pular nesse cocô, não! Pelo amor de Deus! E agora? Por onde será que a gente vai? Ai, tem cheio de cocô! Ai, que dojo! Será que tem alguma coisa na parede? Dá uma olhada! Tá! Aqui não tem nada! Não? Não! Tá, deve ser por aqui! Tem uma porta aqui! É... Tem uma coisinha aqui! O que é isso aqui? O que é isso aqui? Abre aí! Dá pra abrir? É uma porta aqui, Kelvin! Ai, tem mais porquinhos aqui! Meu Deus! É um porco diferente! Que isso! É um porco diferente! Cuidado! Esses porquinhos são diferentes mesmo! Ei, tô cego! Que isso! É um enxame de porquinhos querendo nos matar! Meu Deus! Mata todos, Kelvin! Mata! Ah, não! Porcos são rápidos! Nossa Senhora! Meu Deus! Cuidado! Eles são rápidos demais! Isso aqui! Ai, caramba! E ele ocorre de longe também! Nossa Senhora! Tem mais ali! Cuidado, Kelvin! Cuidado! Nossa, eles estão enfurecidos! Com muita raiva! Eles querem a gente de qualquer jeito! Sai! 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 Será que esses porquinhos comem pessoa? Ai, não! Ai, caramba! Acho que a gente conseguiu! Tem sangue caindo do teto, Kelvin! Ai, não encostou nesse sangue! Nossa, eu tô todo arrepiado! Olha isso! O que que é isso? O que que é? Ah, não! Sangue! Eu não vou ficar no sangue! O sangue descendo aqui embaixo! Ai! Ai, caramba! É melhor eu comer uma maçã! Porque isso não tá parecendo uma coisa boa! E poderia não entrar, né? É... Agora a gente já tá aqui, Kelvin! Vamos dar uma olhada! Vamos descer aqui! Ai! Que nojo! Desce isso! Ai, que nojo! Ai, cocô! Ai, cocô! Sai, cocô! Ai, ai! Queita! Tem uma cama aqui, Kelvin! Tem comida! Tem frutas! Socorro! Que isso? Meu Deus! Tô sendo explodido! Uou! Que que é aquilo ali? É um leitão! É um leitão aquilo ali, Kelvin! Ui! Que isso? Uou! Meu Deus! É bomba! Ui! Ui! Nossa senhora! Ai, caramba! Ai, caramba! Ai, caramba! Ai, caramba! Ai, caramba! Ui! Que isso? Você vai bater espada? Que isso? Que isso? Ah! Meu Deus! Eu tô paralisado! Oi! Tô parado! Ai, consegui! Consegui me mover! Nossa, eu tô lento, Kelvin! Eu tô lento! Eu não consigo fazer nada direito! Uou! Uou! Que isso? Meu Deus! Esse negócio me deixa sem força! Ai, caramba! Ai, não consegui fazer nada! Ai! Ai, se mexe! Consegui! Consegui! Vai, 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 vai! Esse! Ui! Toma, 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 toma! Ai, é agora! É agora! Ai, Kelvinho! Impossível! Ai, caramba, caramba, caramba! Não! Calma, Kelvin! Calma, calma, calma! Vamos... Ó! Ai, caramba! Eu tô preso aqui! Tá, vamos... Ó! Vamos de um lado e você do outro! E enquanto até três você abre a porta, tá? Tá! Um! Dois! Ai, caramba! Ele escutou! Ele escutou! Tá indo pra onde? Tá tentando fugir Vai Kelvinho, que isso? Vai, pega Kelvinho Acho que não tá, acho que a gente precisa matar com a espada Porque não tá resolvendo Vai na espadada Kelvinho Matamos A espada, você encantou e ficou forte A gente conseguiu matar Nossa, só a espada pra matar esses seres bizarros Meu Deus, Kelvin A gente está Num chiqueiro de leitão amaldiçoado De porco amaldiçoado Tava cheio de porcos estranhos aqui dentro Será que foi Essa Comida de cocô Meu Deus Porque sabia que o porco come qualquer coisa Kelvinho, come qualquer coisa Restos de alimento Tudo que a gente não come O porco come Que isso? Tá cheio de baú O que é esse negócio aqui? Tem algo estranho aqui O que é isso aqui? Aqui tem baú DNA de triceratops Papai Kelvin Que? Tem DNA de dinossauro aqui Papai, olha nesse baú aqui Esse baú aqui Tiranossauros Meu Deus, como assim? Qual baú? Esse aqui Aqui tem mais ouro Ouro Aqui tem muito mais ouro Que isso? É muito ouro, Kelvinho Ai, já que a gente matou Será que a gente vai ficar? É lógico, é tudo nosso agora Sim, eu vou pegar tudo ouro Sim, agora a gente está mais rico ainda, Kelvinho Ainda bem que eu peguei todo o dinheiro que a gente tinha Assim a gente vai conseguir fazer um esconderijo secreto Para a gente pensar em um jeito de acabar com a Marceline Mas agora eu também descobri uma coisa muito estranha Ouro Eu consegui DNA de vários dinossauros Sério? Até de Velociraptor Kelvin O que? Você sabe o que significa isso? O que? Dá para a gente fazer os dinossauros voltar à vida Ah, mas eu não acredito É sério? Porque com DNA a gente pode clonar eles e eles podem... Tá, mas espera aí Isso é muito perigoso Isso é muito perigoso, tá? Não vou pensar nisso não, Kelvinho A gente precisa recolher todo esse tesouro que tem aqui Mas só que minhas mochilas estão cheias Sim A gente volta aqui e a gente pega Mas vai cansar um pouco mais Sim, então a gente vai ter que fazer o seguinte, Kelvinho Olha só A gente precisa procurar um lugar para fazer a nossa base A nossa base provisória E vir aqui e pegar todo esse tesouro Sim Agora que esse lugar está livre de monstros Esse aqui também poderia ser um lugar secreto Onde a gente pode se esconder, né? Caso aconteça... Caso dê ruim na nossa base perto da casa Mas... A gente pode vir aqui e se esconder Mas o meu único medo é esse sangue todo que tem por aqui Sim E o meu medo é... Não, o meu... Não, o meu... O meu... Não sei o que lá O seu medo? O quê? O meu cheiro ruim é cocô O seu cheiro ruim é cocô? Sim Como assim, Kelvinho? Ai, que nojo! Eu já estou acostumando com esse cheiro aqui, Kelvinho Ah, eu não Tá não? Não, eu estou cheiro de cocô Nossa, tem mais aqui, Kelvinho O que é isso? Está dentro da parede O que é isso? Olha, tem outra ali, ó O que é isso? Está dentro da parede O que é isso? Está dentro da parede Caraca, estava dentro da parede Verdade Tá, vamos sair daqui, Kelvinho Ai, que isso aqui Meu Deus, a gente conseguiu encontrar um tesouro escondido O nosso mundo está muito bizarro Sim Ai Cocô? Não, eu fiquei queimado Como assim? Pera aí Ai, essa porta queima aqui Ela não está te queimando, não? Não Pera aí, abre de novo Se você comer maçã... Ai, ai Se você comer maçã dourada Aí você não toma fogo Mas eu já comi já, maçã Come maçã brasileira Ah, verdade, deixa eu ver Absorção, resistência... Ah, resistência ao fogo, é verdade É Ai Caracas, ninguém queria que esse lugar fosse descoberto Porque a porta é muito reforçada E também para entrar você pega fogo Ainda bem que a gente tinha maçã Meu Deus O que será? Será que foi aquele leitão que fez esse lugar secreto? Deve ser, né? Mas deu um bom trabalho para ele, coitado Deu um bom trabalho Coitado nada, Kelvinho Porque ele estava tentando nos matar É Kelvin, olha só Aqui É onde o dragão de gelo está morto Olha ele só Bem aqui atrás, ó Bem aqui na frente, na verdade E essa montanha aqui Pode ser a nossa base Por enquanto Para a gente pensar em um plano Para matar a Marceline Então a gente vai procurar se esconder Aqui debaixo da terra Que é o vinho Coitado do meu dragão E coitado do meu dragão Tadinho, tadinho do seu e do meu Ai galera, agora a gente precisa pensar em um plano Para matar a Marceline Se vocês souberem de qualquer plano E tiverem alguma ideia Vocês podem usar os comentários aqui Para nos ajudar A tentar eliminar ela De uma vez por todas Sim Porque a gente já tentou matá-la uma vez E não deu certo Parece que ela voltou à vida Usando um negócio estranho Que estava aqui Que é a vida É É a vida de uns monstros estranhos Que estavam no castelo dela Então galera O que foi? Eu acho que ele Fez isso aí E ele ficou tão forte Que a gente não conseguiu derrotar Eu acho Verdade Porque antes ela não tinha Aquele poder em volta dela Eu acho que aquilo lá É tipo de um escudo A gente precisa quebrar aquele escudo Para depois tentar matar ela Sim Então O difícil vai ser quebrar o escudo Mas a gente precisa arrumar um jeito Porque eu quero voltar para minha casa Eu quero reformar ela inteirinha Para ela ficar bonita de novo Mas espera Mas a gente vai ter que gastar Nosso ouro, né? Para montar uma casa E todo o nosso dinheiro também Galera A gente vai ficando por aqui Até o próximo vídeo E o próximo a gente vai tentar Derrotar ela Eu acho Sim Galera Abraço Beijo no coração E até o próximo vídeo Fui Fui